Quero voltar a estar na sua cama, me use se tiver vontade. Oi? Que? Fala galera, tá começando mais um vídeo e Carol Sevilha vai voltar para o México. E ela cantou uma canção de Soilona nas gravações de Sempre Fui de Ouro. E a questão aí de Ruggero e Carolzinha, o que tá rolando aí entre eles? Já estão com algum projeto em mente para eles fazerem? Porque todo mundo já sabe aí que eles se desbloquearam lá no Instagram. E todo mundo quer saber aí o que vem agora, de agora em diante. Será que eles vão se aproximar? Ou foi uma jogada de marketing de Ruggero? Porque todo mundo sabe aí que Ruggero está lançando aí a sua nova canção. E possivelmente ele desbloqueou o Carol de maneira proposital. Será que esse menino fez uma gorra desse? Será galera? Bom, vamos ver primeiro Carolzinha cantando uma das canções de Soilona, né? Tipo, nas gravações da nova série dela. Sempre fui de ouro. Veja e acompanhe comigo. Bom, agora vamos falar aqui por que Carol está voltando para o México. Como vocês estão vendo aí nesse print, Carol respondeu que ela está voltando para o México para trabalhar. O que ela vai trabalhar? Ela vai terminar os detalhes aí da sua nova canção que está para lançar também. Acho que depois aí de Rudir, no próximo mês, mais ou menos, já vai lançar também o videoclip de Carolzinha. Por isso que ela está regressando ao México. Porém, galera, ela só vai resolver isso e vai voltar para a Colômbia, ok? E depois eu não sei, galera, se ela já foi para a Argentina. Não, não, não. Ela não foi ainda para a Argentina. Ela não foi ainda para a Argentina. Ela vai para a Argentina ainda para gravar também cenas da nova série. Porque ainda ela não foi para a Argentina, ok? Porque vai ter cenas na Argentina. Ok? Ok. Aí eu não sei se Rudir vai estar em alguma dessas cenas. Porque vai estar bem próximo de Rudir, né? Aí ele não vai porque não quer. Falta de oportunidade é que não é. As gravações, tipo, bem pertinho assim, do lado da casa dele. Ele só é chegar e entrar, né? Ele penetra ou eu quero uma vaguinha aqui, né? De preferência, pertinho de Carol, né? Não que eu estou, né? Com intenção de nada, né? Só porque eu gosto, assim, né? Da presença dela. É porque, você sabe, né? Tudo que é bom, é bom chegar próximo, né? Porque, pá... Ah... 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 Eu sou seu. Só seu. Eixi... Bom... Ah... Tomara que nessas cenas, né? Que ele botou, né? Um pedacinho, né? Um adelanto, né? Tenha no vídeo original, né? Que é a mulher, né? Pegando o Rugeiro de jeito. Porque, né? Todo mundo sabe que o Rugeiro é meio molinho, né? Pra esse negócio, aí a mulher tem que, tipo, Tomar atitude. Vem, meu filho. É agora. Eu vou te usar como eu quiser. Joga aí, lá. Ah... Assim, e uma informação muito importante, no caso, é um dado curioso, como vocês estão vendo aí nessa nota, né? Depois do anúncio, né? Que Carol iria fazer essa série, né? Foi divulgado com mais de 200 meios de comunicações, né? E com mais de 400 mil tweeters, né? Quer dizer, Carol está super, super em alta, né? E por isso que eu tô achando meio que estranho, né? Tipo, o Rugeiro desbloquear a Carol agora, né? Nesse momento de alta dela. Que tá bem extremo, né? Tipo, o Rugeiro vai lançar a canção, né? Aí faz todo sentido, né? Dar uma aquela misturada toda, né? Carol, Rugeiro, tal. Queira que não, vai aumentar bastante a audiência dele, né? É um marketing bom, um marketing bom. Eu não sei se foi verdade, né? Só tô, né? Uma teoria aqui, vamos dizer assim, né? Não sei, mas se foi verdade. Bom, ou verdade ou não, pelo menos aconteceu, né? Pelo menos bloqueou, tá todo mundo agora em paz, né? Agora só falta eles começarem a se seguir. Eu acho que já começou, né, galera? Resumo do vídeo. Carolzinha volta para o México. No caso, eu acho que, creio que já esteja lá no México por esses horários, né? Ela vai regressar, né? Depois que ela terminar aí os detalhes da nova canção dela, novo videoclip e tal. Ela vai retornar para a Colômbia, né? Continuar as gravações. E depois, né, eu não sei quando, ela vai para a Argentina gravar lá também algumas cenas. Eu não sei se o Rogério vai entrar, né, nesse meio também com o Carolzinha, né? Porque agora já estão, já, né? Vamos dizer assim, amigos. Então, a qualquer momento aí, né, eles podem aparecer juntos. A demora é só eles se aproximar mais por algum motivo, razão, circunstância. Hã? E vamos esperar aí o novo videoclip de Rogério, né? Vamos todo mundo assistir. Já vou promocionar aqui, né, o vídeo de Rogério, né? Todo mundo, geral, vamos lá assistir quando lançar dia 1º, viu, de abril. Vamos ver se é bom mesmo, né? Se vai ter cenas fortes ou não. Vamos ver. Rogério, bota para chegar, meu filho. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo. É nós, estamos juntos, galera, e fechou.